Fala Tricolada! Olha só, a coisa tá feia no Fluminense, hein? Cara, que ele é... Bom, antes de ir para as notícias ruins, que tem uma bomba aí tremenda, antes de ir para a bomba, vamos dar uma boa notícia, pelo menos isso. Ganso, treinou normalmente nessa segunda-feira, o Nino, importantíssimo pela bomba que foi soltada, o Nino treinou normalmente, Marcelo e Keno também treinaram, esses quatro jogadores, Ganso, Keno, Marcelo e Nino treinaram normalmente nessa segunda-feira, devem estar aptos para encarar o Galo na quarta-feira. Graças a Deus, pelo menos isso, meu Deus, porque a coisa ficou feia, principalmente no setor defensivo. Nós já temos o problema com o Vitor Mendes, por causa de aposta, jogador afastado, é uma opção de banco, com reserva imediata. Agora temos o Manuel, suspenso, por doping, suspenso preventivamente pela Comebol, por causa de... Deu positivo, né? No jogo contra o River Plate, no Maracanã, aquela vitória por cinco ao do Fluminense, ele foi pego no antidoping. Olha o problema aí para o setor defensivo do Fluminense. Nós temos um veterano, que é o Felipe Mello, que não consegue completar 90 minutos de jogo, tem que sair no segundo tempo, nós temos o Nino, voltando de contusão, e a nossa única opção de banco é o David Braz. Opção de banco, que eu digo, de um jogador experiente, para chegar ali e ser titular. Há um nível que nós chegamos, olha como os problemas se avolumaram dessa maneira. Um clube que não tem dinheiro para ir no mercado e contratar um jogador, que se precisar trazer um zagueiro, vai precisar trazer um zagueiro por empréstimo, com opção de compra, ou livre no mercado, mas não tem como dar 8, 9 milhões de tirar o zagueiro de alguém e trazer esse zagueiro para ser titular, não é só para compor elenco. Não serve, irmão. Só temos de titular Felipe Mello e Nino. E no banco agora o David Braz. Se realmente o Manuel pegar um gancho aí de um ano, que é o que aconteceu com o Miranda lá no Vasco, que é o mesmo caso, semelhante, vai botar quem? Os garotos do Sub-20 para jogar com o Esporte Cristal, ou oitavas de finais da Taça Libertadores, o Fluminense vai ter que ir ao mercado ou apostar nos garotos aí do Sub-20 para a zaga do Fluminense. Luan Freitas não se machucar mais. Amor de Deus, Luan Freitas, precisamos de você. A zaga, com a ausência do Vitor Mendes, já era preocupante. O Fluminense já tinha a ideia de ir no mercado, trazer um zagueiro na próxima janela, no dia 3 de julho, quando ela abre. Imagine agora com o Manuel nessa situação. E para piorar, o David Braz ainda faz postagem do Robinho no Instagram. Pô, David Braz, torcida já não vai com a tua cara, com o teu futebol. Jogando mal do jeito que está jogando, em forma precária. Erra um passe de meio metro. No sistema tático do Fernando Diniz, o zagueiro tem que saber tocar a bola. Tem que saber sair jogando. E o David Braz, meu Deus, toda vez que ele entra, um Deus nos acuda no passe. Você é a única opção. Ainda você vai no Instagram e dizia que está com saudade do Robinho, um homem condenado na Itália para um crime grave. A rede social toda caindo de pau, o torcedor querendo... Porra. Quer fazer um toacaveira nas redes sociais. O Fluminense não precisava disso, o David Braz. Tá? Postou errado. Está com saudade do seu amigo? Fala em particular com ele. Ah, ó, porra, estou com saudade de tu, meu irmão. Aí é a tua amizade, é o teu particular. Mas botou na rede social, cara. Envolve a imagem do clube, um monte de coisa. E hoje em dia não está para isso. Tá, David Braz? Então, olha a crise que o Fluminense está. Vamos lá. Vamos ler aqui a matéria do Manuel. Hoje que o Fluminense teve um dia tão agitado, irmão. O Fluminense teve a situação do desejo de trazer o Clayson, jogador que atuou pelo Corinthians, pelo Cuiabá, pelo Bahia. Agora está lá no Japão. Time do Clayson. Qual é o time do Clayson? É o Nagasaki. Segunda divisão japonesa. O cara tem 28 anos. É um ponto esquerda. Pelo amor, esse é o scout do Fluminense? Pelo amor de Deus. O scout é quem? O Fred? É o Angione? É o Mário? Ou tem alguém realmente lá, um estudioso, que faz uma planilha sobre os jogadores que estão livres no mercado? Para pensar no Clayson, irmão? Pelo amor de Deus. Para a ponta esquerda? O que eu saiba é a carência do Fluminense. Está na ponta direita. Para quem serve o Isaac? O Isaac é a ponta esquerda. Aí, pô, agora o Fluminense está no mercado aí, tentando rescindir o contrato com o cara, com o time japonês. O time japonês quer renovar o contrato com ele. Daí apareceu o clube também interessado pelo jogador. E tomara que contrate, que o Fluminense saia dessa ideia. Apareceu, aliás, desenterraram o problema dele na justiça, de agressão a uma mulher. Ele foi absolvido dessa agressão, mas lá no Cuiabá ele assumiu o erro. Depois ele desmentiu, falou que não foi nada assim. Assumiu, depois disse que não tinha culpa. Por falta de provas, por falta de provas, a justiça arquivou o processo do tal do Clayson. Mas, amigo, vindo assim, já pela questão do futebol, na bola rolando, já não contratava esse tipo de jogador. Porque eu sei quem é o Clayson. Não vai acrescentar nada ao time titulado Fluminense ou como opção de banco. É melhor apostar nos garotos. Os garotos podem muito bem. E vocês sabem muito bem, se chegar o Clayson, aí vai virar titular, vai ficar entrando durante as partidas. A prioridade é o camarada que chega. Disseram que os agentes ofereceram ao Fernandiniz, ele disse ok. Adora jogador ruim também o tal do Fernandiniz. Aprovou trazer o tal do Clayson, seu Clayson, lá do Japão, da segunda divisão japonesa. Aí o camarada já não vai resolver o problema e vai tirar a vaga dos moleques no banco de reserva. Aí o camarada ainda está com essa situação na justiça. Tudo bem que foi arquivado, que não teve prova, mas o camarada sumiu. O Cuiabá rescindiu o contrato dele na época. Cara, criou essa suspeita, esse clima. É ruim para a imagem do clube. Dentro do clube, a diretoria parece que está rachada. Uns acham que não tem nada a ver. Estava lá, não tinha provas, foi arquivado o processo dele. Outras pessoas da diretoria acham que ele deveria, que não deveria contratá-lo, porque é ruim para a imagem do Fluminense. E é ruim para a imagem do Fluminense. Cara, hoje o dia foi tão pesado, que teve até uma suposta proposta do Grupo City, do Bahia pelo Keno. O Grupo City queria pagar aí na casa de 5 milhões de reais ao Fluminense para tirar o Keno do Fluminense. Daí teve que o empresário do Keno, tal de Edson Neto, ir na imprensa, no Infobahia, eu acho que o site, dizer que não, pô. O Keno, tem aqueles quatro dias que o Fluminense deu para os jogadores? Os jogadores foram viajando pelo país. Quatro dias, quem não vai viajar? Daí o Keno viajou para ficar na casa dos pais, da família que mora lá na Bahia. Daí o cara viu o Keno na Bahia, comendo uma carajé, e daí o Bahia quer o cara. O time rico tem essas coisas, né? O Grupo City quer levar o Keno embora. Mas não, o cara estava visitando a família, tem nada disso. Treinou normalmente hoje, vai seguir a carreira dele no Fluminense, vai fazer o que lá no Bahia? A família dele toda de lá, estava visitando os parentes. Graças a Deus, o tal do Edson Neto negou essa informação aí do interesse do Grupo City no Keno. Então, teve o Keno recebendo proposta do Bahia, suposta proposta do Bahia. Teve o tal de Clayson envolvido com isso tudo. Teve o tal do David Braz, postando foto do Robinho. Teve o Diogo Barbosa, pior, teve o Diogo Barbosa chegando no Europô para fazer exames no Fluminense. Porra, o Fluminense está mal no mercado, hein? Olha, para a lateral esquerda, está trazendo o Diogo Barbosa. Para a ponta esquerda, quer trazer o tal do Clayson. Trouxe o Thiago Santos para a posição de volante, estou preocupado quando eles contratarem um zagueiro, que agora se tornou algo urgente, sem ter dinheiro para isso, e um meia. Essa janela do Fluminense promete, hein? Promete essa janela do Fluminense. Pelo amor de Deus, né? Notícia boa, só os caras que treinar. Bem, vamos lá. Para concluir aqui a situação do Manuel. O Manuel do Fluminense suspenso por doping. Exame do zagueiro deu positivo na partida contra o River Plate no Maracanã. O Fluminense anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira o problema do doping. A entidade sul-americana avisou ao Fluminense que o exame do zagueiro acusou a presença de substância ostarina na goleada contra o River Plate, naquele 5x1 no Maracanã, no dia 2 de maio. Substância é ostarina. Manuel já pediu contraprova da amostra. É normal, todo atleta pego no doping pede a contraprova. E a suspensão vale por todas, eu disse, todas as competições. O Fluminense colocou seu departamento jurídico à disposição do zagueiro e tem sua primeira audiência marcada no próximo dia 28. Dia 28 desse mês vai ter uma audiência tem uma audiência marcada lá na Comebol. Vamos ver o que faz a ostarina. A ostarina é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance. É, isso é um baita dó. Deu o GE aqui, que trouxe a matéria, citou a situação do zagueiro Miranda que em 2021 foi pego no doping e pegou um ano de suspensão do zagueiro Miranda. pela Comebol, pelo tribunal lá da Comebol. Ele estava, não sei, é um período que ele estava, se eu não me engano, é um período que ele estava voltando de contusão, não sei se a substância entrou aí nisso aí para a recuperação do jogador, não sei, cara, vai ter que ter a contraprova, ele vai se defender, o jurídico do Fluminense é muito bom nesse caso com jogadores e a minha preocupação maior agora não é com a situação do Manuel em si, se ele cometeu o erro que alguém levou ele a cometer esse erro que seja condenado ou absolvido. Minha preocupação é agora o que o Fluminense vai fazer em termos de banco de reservas e posição de titular para zagueiros, mas precisa ir urgentemente ao mercado. Temos opção somente no banco de, no sub-20 e do David Braz, porque não temos mais o Victor Mendes e o Manuel agora está suspenso preventivamente. Caramba! Está brabo, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Flui!